Hoje nós paralisamos o DETRAN em todo o estado do Pará. 27 municípios aderiram ao movimento dos atuais 49, onde tem a agência do DETRAN. Nós conseguimos reunir centenas de servidores nesse movimento de repúdio à tentativa de terceirização do setor de vistoria veicular. A portaria que a diretora-geral publicou pressupõe um repasse de 90% de toda a arrecadação deste serviço para a empresa privada e apenas 10% com o DETRAN. O que prejudica a estrutura pública da instituição e os 150 servidores concursados que são vistoriadores habilitados há mais de 10 anos para realizar este serviço. Pior do que isso, a sociedade terá que pagar 5 a 10 vezes mais caro pelos mesmos serviços que hoje são realizados por servidores da casa. Portanto, nós somos contrários à terceirização, somos contra o repasse de milhões de reais do DETRAN para empresas privadas e queremos a melhoria dos serviços, a qualificação dos servidores e a realização de concursos públicos para preencher os 700 cargos vagos ainda existentes. Por isso, vamos resistir, vamos negociar com o atual governo que está saindo e com o futuro governo para que essas portarias nefastas sejam revogadas e a paz volte a renar em nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto